Na tarde desta segunda-feira, tivemos o registro de um capotamento na MG 050 na altura do quilômetro 268, no município de Pinhui. Neste acidente, felizmente, os dois homens que estavam no veículo apresentaram somente ferimentos leves e recusaram atendimento médico. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a causa do acidente se deu após o condutor do veículo perder o controle direcional devido a uma aquaplanagem na pista e nesta época de chuvas é onde acontecem a maioria dos acidentes. Por isso, o Jornal da Onda conversou com o Sargento Anderson, do Corpo de Bombeiros de Pinhui, que deu dicas de segurança para quem for pegar a estrada. Chegou o final de ano, o pessoal costuma viajar muito e esquece de fazer a revisão no veículo, né? E justamente nessa época do fim do ano, que é um período chuvoso, o pessoal às vezes viaja sem fazer uma revisão no veículo. É muito importante que o veículo esteja em condições, com os pneus amortecedores, em boas condições, mas somente isso não é o necessário. O motorista precisa sempre manter a precaução, dirigir com segurança, mantendo distância dos veículos para evitar qualquer tipo de acidente, deslizamento, derrapamento, derrapagem na pista. Sargento Anderson, a aquaplanagem, ela se dá principalmente, além da velocidade, também pelo estado dos pneus, não é mesmo? Sim, a aquaplanagem ocorre quando o veículo deixa de tocar o solo, né? Existe uma lâmina de água entre o veículo e o solo. Nos veículos com os pneus mais novos, há um ganho, né? Não existe um tanto um prejuízo. Agora, com o veículo com pneu mais desgastado, o prejuízo é muito grande. Mas engana-se o motorista também, o condutor, que está com pneus novos, é sinônimo de dirigir como se estivesse em pista seca. Não existe isso. Mesmo com os pneus novos, o pessoal tem que ter cuidado, reduzir a velocidade, manter a distância de segurança e isso é de suma importância para a proteção da sua família. Para que todos, então, possam fazer suas viagens aí nas férias, nessas festas de final de ano, com segurança, com tranquilidade. Exatamente. Viagem com segurança. Muito cuidado com o período chuvoso e manter a distância dos veículos. Obrigado. Obrigado.